Bom Paulo, a gente viu aí as opções de trazer jogadores como Kleberson, Nicão, até o Guilherme que conversou com a gente. A que intenção é utilizá-los nessa partida de domingo? O Jonathan também vai vir para esse jogo de domingo. E depois, para viajar ao Chile, a possibilidade do David, do Carlos Alberto ou do Pablo de poderem juntar-se também. Então, vamos equilibrar bem o esforço desses jogadores. É importante estrear bem no campeonato. É sempre difícil jogar aqui em Salvador, com Bahia. Acho que tem uma equipe, um ótimo treinador. Gosto muito do Guto. Já o conheço de muito tempo. Então, vamos enfrentar uma equipe que vai praticar bom futebol, bem organizada. Não tenho dúvida nenhuma disso. E nós temos que saber distribuir bem os jogadores, a carga de esforço e recuperação dele. Vamos aguardar aí e ver. Teremos um treino hoje e outro amanhã. E depois disso, definiremos a equipe. Como é que está a situação do Coutinho? A gente viu ele trabalhando aí com vocês, desde o início dessa viagem que começou na segunda-feira. Teria alguma possibilidade dele também? Quem sabe atuar domingo? Tem. Domingo, sim. Ele não poderia atuar no jogo da Copa do Brasil. A gente estava a treinar conosco. Já acho que está em boas condições. E tanto poderá estar presente no jogo de domingo. E com relação à defesa, você tem também a intenção, quem sabe, de poupar um dos atletas? Mas o Paulo, o próprio Wanderson? O Paulo e o Wanderson não irão jogar contra o Bahia. Irão se preparar para o jogo de quarta-feira. E até então, a razão disso, o Cleverson veio para cá, Autori? Exatamente. O Cleverson, temos o Marcão, temos o Zé Ivaldo. Então, há opções ali, a confiança em qualquer um deles é enorme. São todos muito bons jogadores, demonstraram isso nas vezes que tiveram que jogar, nos treinamentos. Então, tranquilidade ali. Aqueles que jogarem, certamente, o farão da melhor maneira possível e tem a nossa total confiança. Eu perguntei para o Guilherme agora há pouco com relação até à função que ele poderia desenvolver no seu time, sob o seu comando. Ele disse que pode ser aquele meia um pouco mais de chegada. É a tua intenção mesmo utilizá-lo nessa função? Como é que ele se encaixaria ali nesse seu meu campo? Eu já falei com ele, ele vai jogar como um segundo atacante, o homem que vem por trás do centroavante. Essa vai ser a posição que ele vai jogar. Foi por isso que o trouxemos, um jogador com muita qualidade. Certamente, os atacantes centrais, o centroavante, vão tirar muito proveito disso, porque precisamos de jogadores com essa característica. Paulo, até no final do jogo contra o Santa, a gente conversou com o Grafite, todo mundo conversou com ele, foi atração lá em Recife. Mas o que me chamou a atenção foi que ele admitiu que realmente ele não vive uma boa fase, que ele poderia render mais, que a intenção dele é poder ajudar cada dia mais o Atlético. Como é que você observa esse momento do Grafite, todos esses instantes dele, até aqui nessa temporada? Não tenho dúvida nenhuma que ele vai nos ajudar e muito. É um jogador que... Quem é que foi o artilheiro do ano passado no Campeonato Brasileiro? Foi ele, né? Se eu não me engano. Então é um jogador que sabe fazer o gol. Apenas é um jogador que teve que acelerar o processo dele, assim como toda a equipe. Com a idade que tem, isso custa. Em função disso, teve lesões. O Grafite não teve uma continuidade nem de treino e de jogo, só nos últimos tempos é que está tendo. Então, tenho certeza que o mais rápido possível ele vai estar na sua forma, vai ajudar e vai fazer aquilo que ele sabe fazer, que são gols. Confio muito nele e não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Você falou agora há pouco com relação ao Guto, né? Ele é um treinador que a gente vê de bastante continuidade, né? Foi assim na Chapecoense, saiu, foi para o Bahia, conquistou o acesso com o Bahia. Ele tem alguma característica peculiar do time que deve se apresentar em campo domingo, que você vai ter que tomar cuidado, Paulo? Eu conheço o Guto desde 1999, quando eu trabalhei no Internacional de Porto Alegre. Ele trabalhava na formação e, a partir dali, passei a admirá-lo como técnico, com os conceitos com os quais trabalha, e da maneira como sabe gerir um grupo e fazer a equipe jogar. Então, como um todo, acho que tem um cara que eu admiro muito, gosto muito dele. Acho que é um grande profissional e merece sempre estar envolvido em grandes momentos, em grandes equipes, porque certamente está preparado para isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí